Inspirado na campanha He for She, ou seja, Ele por Ela, promovido pela ONU Mulheres, aconteceu neste sábado 31 de agosto a primeira caminhada da campanha Todos por Elas, que teve um quilômetro de percurso. A iniciativa visa prevenir e erradicar o feminicídio em Mato Grosso do Sul. Com essa ação interinstitucional, com certeza essas ações terão muito mais eficácia. E a ação, embora seja permanente, essa primeira fase está culminando hoje com a caminhada Todos por Elas. E é uma busca de dar uma movimentada, de transformar a nossa indignação em ação e nos manifestarmos enquanto Mato Grosso do Sul, que nós não aceitamos a violência contra a mulher, nós não aceitamos o feminicídio. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul se une à campanha, em parceria com o Poder Judiciário, o Governo do Estado e a Sociedade Civil, na construção de um futuro onde a violência contra as mulheres não tem mais espaço. Quanto mais informação, quanto mais esse tipo de projeto estiver acontecendo, mais fácil das pessoas que passam por isso, talvez terem coragem e denunciarem, buscarem os meios para tentar acabar com esse fim da violência, com o fim pelo feminicídio, eu acho que é de suma importância. E eu tenho percebido, pelo engajamento das pessoas, que foi um sucesso, tem sido um sucesso. A união da Assembleia Legislativa, do Poder Judiciário e o Governo do Estado, eu acho que faz toda a diferença. É um evento que traz a família, que traz os homens, e é muito importante que a gente traga esse tema à pauta. O feminicídio representa 58% dos assassinatos de mulheres em Mato Grosso do Sul, o segundo maior índice entre os estados brasileiros, segundo dados da campanha, lançado em alusão ao Augusto Lilás. Nós sabemos aqui no Estado que nós temos um alto número de feminicídio, então nós precisamos chamar a atenção e unir forças, e esse aqui é um movimento, é uma caminhada em prol das mulheres, para que a gente possa, cada vez mais, mostrar para a sociedade que isso não pode acontecer. Feminicídio é uma barbárie que não tem como existir mais. Eu acho que nós merecemos uma sociedade onde a mulher é valorizada, então todos por ela, parabéns aos organizadores. A caminhada tem o objetivo de aumentar a conscientização e mobilizar toda a população na luta contra a violência de gênero. Sem dúvidas, ação como essa ajuda no combate ao feminicídio, e é uma luta não só da mulher, mas da família e também das crianças. Se os próprios crianças conscientizar a família, os pais, as mães, trazendo isso para eles, mostrando como que é, como que funciona, os próprios pais vão se atentar a ter os cuidados, até de tratar as mães próximas dos filhos, mostrando para eles como que tem que ser, como que tem que cuidar das crianças, como que tem que cuidar da família, na verdade.